No dia 30 de março, a Universidade Aberta Terceira Idade da Unimap promoveu o encontro Roda de Conversa com Música sobre os Beatles. A palestra foi ministrada por Luiz Antônio de Souza e aconteceu na Galeria da Unimap Campus Taquarau. Souza apresentou para os convidados todo o seu conhecimento sobre história de uma das bandas mais influentes do mundo. Para ele, a paixão pelos Beatles vem desde a adolescência. Eu tinha 14 anos quando eu ouvi pela primeira vez os Beatles. Eu me lembro onde eu estava quando eu ouvi a primeira música, não a primeira música deles, mas a primeira música que eu ouvi deles, eles cantando. Que foi, I Wanna Hold Your Hand. Eu tinha acabado de tomar banho e eu saí do banheiro e fora do banheiro tinha uma dependênciazinha assim que tinha um espelho e eu fui lá para me pentear. E estava o radinho ligado e começou a tocar I Wanna Hold Your Hand. Eu me lembro direitinho, eu me olhando no espelho e vendo aquilo. Falei, gente, o que é isso? E aí... Foi paixão. Foi, foi. Não tinha como, né? Uma coisa alegre, uma coisa diferente, uma coisa diferente de tudo. Além das histórias contadas por Luiz, o músico trouxe uma coleção de discos de vinil. Em cada disco, um momento musical da banda. A qualidade e a riqueza artística impressas nas capas e contra capas. Cada capa maravilhosa que se apresentou ali. É uma arte. É uma arte. É uma arte. Principalmente, principalmente os anos 70, quando o avanço tecnológico permitiu que os caras pudessem criar coisas que antes não era possível. Mas, ao mesmo tempo, eu valorizo demais os caras que fizeram capa de disco nos anos 50 e nos anos 60, porque era uma luta para poder fazer um negócio bonito. Era bonito. O cara tinha que ser artista. Tinha que ser artista. Mas, o que eu valorizo nessa mídia, no disco, são as informações técnicas que eles têm. Você sabe quando foi gravado, aonde foi gravado. Você sabe quem são os músicos que tocaram, quem produziu, quem compôs. A iniciativa, em organizar o encontro, foi da coordenadora Elisângela Corte Real. A atividade de hoje, além de estar trazendo a cultura, a música relacionada a cubitos, também teve bastantes informações, conhecimento, troca de experiência, memórias afetivas do pessoal. Então, foi bem bacana mesmo a atividade de hoje. A Universidade Aberta Terceira Idade está com uma programação em parceria com o Centro Comunitário do bairro Eldorado. Em relação à nossa programação, ela está sendo realizada no bairro. Porque a maior parte dos participantes da universidade, elas moram aqui no bairro Cecap, no Eldorado, no São Francisco. Então, eu estou atendendo esse grupo no Centro Comunitário do Eldorado, toda terça-feira, das 14h às 15h30, às 16h, dependendo da atividade. E aí, cada terça-feira, a gente traz uma atividade diferente. Nós estamos com oficina de tapete, nós estamos com palestras. Hoje, trouxe aqui uma roda de conversa. E aí, a gente vai conversando com o pessoal do grupo, vendo o que elas querem, o que elas trazem de sugestão. E a gente vai trabalhando também essa programação. Aproveitando o encontro com Luiz Antônio Souza, o Acontece Unimap conversou com o músico sobre a banda Dead Rock Band, a qual ele é integrante. Tocamos Beatles, tocamos Rolling Stones, tocamos Credence Clearwater, tocamos Elvis Presley, que é anos 50, na verdade, mas tem tudo a ver com os anos 60. Tocamos Mamas and Papas, tocamos um monte de coisa dos anos 60. O nome da banda é Dead Rock Band, é a banda de rock dos papais. Tem uma história por trás disso, que é ligada a um grupo que já não existe mais, que eram os Royales. Os Royales eram o grupo do filho do Armando Corte Real, que é um dos membros do grupo. O grupo dele resolveu fazer uma homenagem, que eles já faziam anteriormente. Eles tocavam no Dia dos Pais, num espaço cultural aqui, estação cultural. Eles iam no Dia dos Pais lá tocar, em homenagem aos pais. E eles convidavam os pais para tocar junto, porque os pais dos membros do grupo deles também sabiam tocar. Então eles chamavam os pais para tocar junto e falavam que eram os Royales com a banda de rock dos papais. E ficou. Numa segunda vez que foi feita a homenagem, no segundo ano após a morte do Ronex, o Japão, já em contato comigo, falou, gente, precisa chamar o pai do Emiliano para vir tocar. O Emiliano é meu filho, que também morreu. Aí o Japão falou, o pai do Emiliano toca, vamos trazer ele para cá. Pô, traz, traz ele. Aí eu fui. Quando terminou essa homenagem, ficou aquela coisa solta, né? Nós foi uma junção assim só para uma homenagem. Nós resolvemos, falou, viu, vamos formar o Daddy Rock, Daddy Rock Band. Vamos, vamos. E começamos, começamos, começamos. Tocamos várias vezes em festivais aqui, fizemos algumas ações beneficentes, que é isso que a gente queria, né? A gente nunca pensou em dinheiro, a gente pensava em diversão. A gente se divertir e divertir as outras pessoas também. E assim ficou o Daddy Rock Band. Muito curiosamente, ela é a junção de três pais que perderam filhos, né? Ficou a coisa assim meio... Isso é que uniu muito a gente, deu força para a gente continuar, porque não foi fácil. É uma pena, não precisa estar em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto